O povo abençoado do Brasil, eu não posso me calar diante dos absurdos e das aberrações cometidas por esse ditador da toga Alexandre Moraes. Quem vai parar esse cara? Ele manda a Polícia Federal na casa do líder da oposição, Carlos Jordi, para fazer buscas e apreensões? Essa conversa afiada, desmoralizada, já foi desmoralizado, tentativa de golpe dia 8 de janeiro, que tentativa de golpe? Alguém tentou derrubar Lula? Que conversa é essa? Baderneiros! A esquerda cansou de fazer quebra-quebra em Brasília e nunca foram chamados de golpistas, e sim de manifestantes? Isso é uma vergonha! Alexandre de Moraes, ele dá amplitude eterna e dá amplitude, minha gente, geral, universal a seus inquéritos para promover perseguição de quem ele quer. Ah, porque o Carlos Jordi falou com manifestantes, não é porque alguém perguntou a ele se veio fazer greve. É algum crime isso? É crime agora falar com pessoas ou até combinar uma greve? Onde é que está o crime na Constituição? Isso é uma vergonha! Eu quero fazer uma pergunta ao presidente da Câmara, ao senhor Arthur Lira e aos deputados. Vocês vão se calar? Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal aí no gabinete do deputado na Câmara? Senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco e senadores, vocês vão se calar? Uma afronta ao poder legislativo que ele não está nem aí escolhendo a vocês e ninguém fala nada? Ninguém abre um processo de impeachment contra esse ditador? Senhor, senhores ministros do STF ou os outros ministros, vocês vão se calar? Vocês pensam que vão escapar se omitindo dessa vergonha? Vocês vão entrar para a história como omissos? E a imprensa, com exceções, grande parte de uma imprensa covarde, comprometida, que tem lado imparcial? Isso é uma vergonha, gente! É uma afronta ao povo brasileiro e ao Estado Democrático de Direito? Quem vai parar esse ditador? Eu não tenho medo e denuncio aqui! Isso é uma vergonha, gente! Se vai na casa de um deputado que é líder da oposição, ele manda na casa de qualquer um! Isso é uma afronta! É uma vergonha! É uma ditadura do judiciário! E o judiciário não tem nada com isso, mas na pessoa desse ditador Alexandre de Moraes! Eu não vou me calar, vou citar, vou afrontar e vou desafiar! Ele se cala quando é questões que envolvem a turma da ideologia dele! Hã? Vocês estão sabendo, né? Do mais de oito aí, eite! O que fizeram? E ele, ó, caladinho, não ferrou nada, não ferra nada! Fica aqui a minha indignação, o meu protesto e o meu desafio, a deputados e senadores, vocês vão se calar? Vão ser covardes? A história não vai perdoar vocês! Deus tem a misericórdia do Brasil, Deus abençoe vocês e sua família! E aí E aí E aí E aí E aí